Malandramente E a safada na hora te leva a madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vem, nós vem pra ir, nós vem pra ir, nós vem pra ir Mas a safada na hora te leva a madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vem, nós vem pra ir, nós vem pra ir, nós vem pra ir Eita, porração, fim! Joga pra cima! Eita, menino! O L trouxe em frente, shotinho respeitado Eita, porração! E o nome dele é Nelson da Cordeão Pra cima, menino! Vem, 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 assim! Mamãe que é mamãe, é mamãe por respeito Imagina uma novinha taradinha desse jeito Mamãe que é mamãe, é mamãe por respeito Imagina uma novinha taradinha desse jeito Short e respeitado, hein? Assim! Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha e ela olhou pra mim E que eu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Assim! Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha e ela olhou pra mim E que eu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha, mamãe que é mamãe Eu mamei por respeito Imagina uma novinha taradinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei por respeito Imagina uma novinha taradinha desse jeito E vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe mulherão E vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que peitão Ai meu Deus do céu, assim eu disse Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Eita, mulher boa Eu disse Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Sai da frente que eu cheguei, menino Uhul! Pra cima, hey! Short respeitado Jorte respeita bem O Hélio vai ser feito Assim! Eu vou comprar um medidor Pra pedir a safadeza E vou levar para o forró E colocar na minha mesa Assim! E venina, vem! E safadeza level 1 E treme o bumbum E treme o bumbum E safadeza level 2 Balança nós dois Rebola depois E safadeza level 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez E safadeza level 4 A mão na cabeça E desce até embaixo Embaixo, embaixo 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 Sai da frente que eu cheguei, menino Eita, forrazão! Short respeitado Ao vivo Uhul! O Hélio trouxe feito Vem! Assim! Eu vou comprar um medidor E pra pedir a safadeza E vou levar para o forró E colocar na minha mesa E safadeza level 1 E treme o bumbum E treme o bumbum E safadeza level 2 Balança nós dois Rebola depois E safadeza level 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez E safadeza level 4 A mão na cabeça E desce até embaixo Embaixo, embaixo 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 Pra cima, menino! Xote respeitado E vem chegando mais sucesso pra você ao vivo, hein? Eita menino, esquema mexicano, ao vivo, hein? Assim, enfim, enfim Mas as mulheres hoje em dia, e tão fácil, fácil O novinho hoje em dia, e tá fácil, fácil O riquinho hoje em dia, e tá fácil, fácil Todo mundo hoje em dia, e tá assim É só olhou, beijou, botando E fucu, 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 fucu Fucu, 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 fucu Fucu, 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 fucu Vucu, 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 é sempre para mim, vem, vem Ela senta na quica, ela senta na quica, ela senta na quica, batendo em minha barriga Ela senta na quica, ela senta na quica, ela senta na quica, batendo em minha barriga VHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHubHub Sola, sola o esto perfeito, borracha pra cá Crossam da menina, assim Mas as mulheres hoje em dia São facé, facé O zoinho hoje em dia tá facé, facé O resto hoje em dia Tá fácil, fácil em todo mundo hoje em dia Assim vem É só olhou, beijou, votar Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Assim prepara a vida, vem Eu sento na quica Batendo em minha barriga, bora Eu sento na quica Eu sento na quica Eu sento na quica, eu sento em minha barriga Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Essa é que é seu parceiro Rony Ayala, papai Pra cima menino Vem Sucesso, ei menina Quem bota a mão no paredão e vai até o chão O Hélio do Zepete mete o dedo na pritinha E desce aí novinha e vai mostrando seu talento E tira tua trava e vai fazendo aquecimento Que ela já tá baby e não consegue mais parar É DJ Sobson que a novinha quer dançar E desce rebolando e sobe rebolando E abaixa o vestido que tá todo mundo arrumando E desce rebolando e sobe no grau Eita delícia, ela tá de fio dental E eu tô viajando vendo ela dançar Olha que ganchilho o bumbum começa a atirar E ganchilho o bumbum começa a atirar O bumbum de metralhadora se moscava me pega E o bumbum de metralhadora se moscava me pega O bumbum de metralhadora se moscava me pega Mete o dedo, Eliton, o dedo na pritinha Sem tirar de dedo, hein? Vai! Joginho e respeitado E desce aí novinha e vai mostrando seu talento E tira tua trama e vai fazendo aquecimento Olha que ela já tá baby e não consegue mais parar É DJ Sobson que a novinha quer dançar E desce rebolando e sobe rebolando E abaixa o vestido que tá todo mundo arrumando E desce rebolando e sobe no grau Eita delícia, ela tá de fio dental E eu tô viajando vendo ela dançar Olha que ganchilho o bumbum começa a atirar E ganchilho o bumbum começa a atirar O bumbum de metralhadora se moscava me pega O bumbum de metralhadora Joginho subida O bumbum de metralhadora Nelson Acordeon Atira covarde E o bumbum de metralhadora Moscava me pega Eita menino E o nome dele já é de sanguíta Arrepia meu filho Assim me vem, me vem E carro rebassa Sou de pareidão Arcondicionado Bando de couro Homem do comer Que é pra ninguém desfeita Passando por você Ei, novinha Tá passando o carro do amor O carro do amor O cavalinho do amor O carro do amor Assim me vem, me vem E carro rebassa Sou de pareidão Arcondicionado Bando de couro Com vidro comer Que é pra ninguém desfeita Passando por você Ei, novinha E tá passando o carro do amor O carro do amor O cavalinho do amor O carro do amor O cavalinho do amor Vem, vem, pra cima Eita menino Show de respeitado Respeita essa pegada Meu filho Assim me vem, pra cima E carro rebassa Sou de pareidão Arcondicionado Banco de couro Homem do comer Que é pra ninguém desfeita Passando por você Ei, novinha E tá passando o carro do amor O carro do amor O carro do amor O carro do amor Assim me vem, me vem E carro rebassa Sou de pareidão Arcondicionado Banco de couro Homem do comer Que é pra ninguém desfeita E tá passando por você Ei, novinha E tá passando o carro do amor O carro do amor O cavalinho do amor O carro do amor Pra cima Que swing é esse, hein? O Alito dos Efeitos é o nome dele E eu tentei Mas não deu Eu tentei Mas não deu E quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu E eu tentei Mas não deu Eu tentei Mas não deu Quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu Marquei na barqueira Jatinho e respeitado Odeio meu jeito de ser Olha que eu parei de sair Eu parei de beber Cervejinha com seu amigo Futebol na quarta Eu parei só por você Avaliando os trefeiros Boas semanas e quatro dias Eu perdi muita ousadia Eu perdi muita puteira Olha que eu tentei Mas não deu Eu tentei Mas não deu Quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu E eu tentei Mas não deu Eu tentei Mas não deu Quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu Ei filha Eu juro que eu tentei Mas não deu Não Bota energia Mas não a batera Empurra 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 Voltei o meu jeito de ser Olha que eu parei de sair Eu parei de beber Cervejinha com seu amigo Futebol na quarta E eu parei só por você Avaliando os trefeiros Duas semanas e quatro dias Eu perdi muita ousadia Eu perdi muita puteira Olha que eu tentei Mas não deu Eu tentei Mas não deu E quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu E eu tentei Amor do paredão Que vai ter o chão Filha E quem sossegou Foi Jorge e Mateus Minha querida Não fui eu Eita menino O loucateiro é o hélice dos efeitos Mexe o dedo na pretinha Menino Sem tirar de dentro Assim Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça E o amor machuca Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça Sim, vem, vem E hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Seja, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Ira, 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 ira Eu vou cair na bagaceira Ira, ira, ira Eu vou cair na bagaceira Ira, ira, ira Eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado Eu vou fazer muita besteira Ira, ira, ira Eu vou cair na bagaceira Ira, ira, ira Eu vou cair na bagaceira Ira, 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 ira Eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado Eu vou fazer sim Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que a mata complicada, menina Pra cima, negão Em nome de HS Estúdio, Alves vem Solteiro sim, sozinho nunca E hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pegar segunda-feira Sem, na sábado e domingo É só beber beira Eu vou cair na bagaceira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, eu vou fazer muita mexeira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, eu vou fazer muita mexeira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor Solteiro sim, sozinho nunca Solteirozinho, sózinho, nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça que é um ato complicado, menino E no BHS Studio, alô, passeio, salomão, aperto, rap, menino Vem, 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 ao O nome dele é Jade Xungueta, vem comigo assim, vem, pai Vidro fubê, rolando vários pega-son no último volume Escutando o Felipe Rez, do jeito que elas gostam Jô, tomareto demais, os menores sagaz, é o que te satisfaz E várias anadinhas no contatinho do pai 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 Vem, 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 vem Vidro fubê, rolando vários pega-son no último volume Escutando o Felipe Rez, do jeito que elas gostam Jô, tomareto demais, os menores sagaz, é o que te satisfaz E várias anadinhas no contatinho do pai E várias anadinhas no contatinho do pai E várias anadinhas no contatinho do pai E várias gravidinhas sem saber quem é o pai E aí menina, botando gota de choro do pai E aí menina, botando gota de choro do pai Sorte e respeitado E aí menina E aí E aí E aí E aí Tchau.